E aí galera, sejam bem-vindos ao canal, pra quem não me conhece, meu nome é Leonardo E hoje eu vou reagir ao vídeo Canção Própria 2 do canal Brave Hits Eu não lembro se esse canal alguém sugeriu nos comentários, eu não lembro assim direito Mas... Ah, eu acho que sim, eu acho que sugeriram Não, não sugeriram, essa pessoa pediu, eu acho, nos comentários pra quem puder se inscrever no canal dela Aí eu resolvi reagir, faz um tempinho também, peço até desculpas Eu acho que foi isso Mas, vamos ver como que ficou essa música aí Provavelmente eu não tenho um título assim específico, tá escrito só Canção Própria 2 Então vamos ver como que, eu não sei do que que vai falar, então vamos ver o que que vai acontecer Inscreva-se aí no canal, deixa o like, ativa o sininho E vamos pra música em um, ou em 3, 2, 1 e fui Edição Tenzo Beats Produção Noria Beats, tudo beats, deve ser família Brave Hits Eu achei que era Happy Geek, mas não vai ser não, eu acho Não tô conseguindo ouvir direito Agora sim Eu sei, é difícil demais Mas não é impossível, ainda tenho que tentar Nessa vida você vai se deparar Com muitas pessoas tentando te botar pra baixo Muitas delas eu diria que iam conseguir Mas não sim você devia acreditar no seu coração Música de motivação Pois você é capaz você ter uma força sem igual Verdade Na vida não é feita de finais felizes Na maioria das vezes Tudo pode parecer muito triste Me pergunto se isso um dia irá mudar Mas eu nunca tenho uma resposta Tô ligado que isso um dia possa melhorar Será que um dia eu desistirei de tentar E talvez eu iria acostumar E meus deus nunca mais iriam em volta Só queria que alguém segurasse a minha mão A letra tá ótima Só talvez o volume da voz Que no começo ele tava meio baixo Não sei se ele tava com a boca um pouco afastada no microfone Depois foi aumentando Não sei se foi proposital também Proposital Muito foda Esse canal eu acho que tinha uns Eu não lembro se era um pouco mais de 100, 170 ou um pouco mais de 200 inscritos Eu acho Não sei Mas pela voz A voz dele é boa Só esse negócio que eu falei Eu não sei se ele foi propositalmente Que ele ficou com a voz baixa no começo e aumentou no final Ou talvez ele tava com a boca um pouco afastada no microfone no começo Não sei Mas a letra tá ótima Gostei bastante Pro canal de começo ficou ótimo mesmo Eu acho que só tem isso a comentar Inscreva-se aí no canal Deixem o like e ative o sininho Aí na descrição vai tá o link do vídeo original Passa lá e ajuda ele por favor Inscrevendo o canal Deixando o like lá Isso tudo É E Na descrição vai tá o link do nosso grupo de WhatsApp É Entra lá pra nós conversar e se conhecer Bater um papo Isso aí É Comentem aí quais vídeos vocês querem que eu reajo E Só isso Ok Então foi isso Até o próximo e tchau 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 Tchau